E a Dai Oliveira é a nossa patrulheira maior, ela ouve a reclamação do povo e vai até você pra te ouvir. E dessa vez, tá mais uma vez aí no Novo Oeste, ao que tudo indica, Dai, esgoto a céu aberto, não pode, né? Olá, Rudi, bom dia, bom dia a toda audiência do TVC Agora, é isso mesmo. O problema aqui no Novo Oeste é esgoto a céu aberto. Eu vou pedir pro repórter cinematográfico mostrar um pouquinho, um pouquinho só rapidamente, porque a gente sabe também que nós estamos em horário de almoço, então a gente não pode causar, né, essa sensação desagradável a quem está almoçando neste momento. Mas olha só, Rudi, é o problema aqui. A gente vê que uma das caixas aqui no Novo Oeste, no condomínio Bente V, está transbordando. E o problema é o seguinte, ó, eu estou com uma conta de um dos inquilinos aqui na minha mão, porque o problema começou semana passada e um dos inquilinos já ligou lá na Sanessu, tem quatro protocolos diferentes que estão anotados aqui, ó. Ele anotou na própria conta, mas quatro protocolos diferentes e até agora a empresa não veio pra resolver o problema. Aqui é um, aqui é outro, aqui em cima é mais um, né, e aqui é outro protocolo. Então, o inquilino já ligou desde sexta-feira no 0800, ligou também no sábado, ligou mais duas vezes ontem na segunda-feira e até agora nada resolvido. Bom, ao meu lado está o Nilton, que é síndico aqui do condomínio Bente V, no residencial Novo Oeste, e ele está tentando justamente resolver essa situação. Por isso que o senhor chamou hoje a TVC aqui pra conseguir uma força maior, porque tá insustentável a situação aqui. É, eu chamei pelo seguinte, né, que eu ligo pra lá direto, ele só fala que vem. Desde sexta-feira ele está vindo pra cá e nunca aparece o caminhão aqui. E como está entupido de areia a tampa do esgoto da rua, não tem jeito de você desentupir essa tampa, que fornece a Senissu essa tampa. Eu só queria uma resposta deles, que foi terceirizada, parece que foi terceirizada ao esgoto, né? Que a gente paga tão caro o esgoto aqui, mais caro do que a água. E você pode olhar pra você ver, todas as caixinhas estão entupidas, estão tampadas por causa dessa caixinha aqui, que é do esgoto da rua. Ele já está invadindo os apartamentos todos debaixo. Tem morador aqui que não dá nem pra fazer comida, tomar banho, não pode tomar banho. Fica complicado pro morador, complicado pra mim, que os moradores pensam que a gente não quer fazer nada. Eu queria uma resposta da Senissu, uma resposta de qualquer pessoa, de chegar ali em mim e conversar, pra gente resolver o problema. Não é eu, é a população inteira aqui. Eu não sou dono daqui, é a população que é dona. Então eu queria uma resposta da Senissu, porque não quer desentupir isso aqui. Não é só o meu, é todos. Nilton, além dessa caixa aqui que está entupida, nós temos outra. Marcos, por favor, um pouquinho ali atrás também, tem uma que está até aberta, que também está entupida. Agora, como que fica? E tem a situação também do mau cheiro, porque nós já estamos aqui, esse horário é próximo do meio-dia, já tem um mau cheiro forte, e depois, lá pro fim da tarde, fica pior, Nilton? Fica pior, no fim da tarde não aguenta ficar aqui, ninguém aguenta ficar aqui. Tem uma moradora aqui, o Broco C 101, apartamento 101, não pode fazer almoço, não pode fazer janta, não pode tomar banho. O Broco D não pode fazer também, tomar banho, lavar louça, lavar nada, por quê? A água volta tudinho, pro banheiro, volta pra cozinha. Que jeito que ele vai fazer almoço, que jeito que ele vai fazer comida, não tem jeito de fazer. Nilton, ou seja, praticamente, praticamente, todas essas residências aqui do andar de baixo estão sofrendo com essa situação que não foi resolvida ainda. Provavelmente, todos os moradores que moram na parte de baixo, estão sofrendo com isso, todos. Todos os moradores do Broco A até o J vai sofrer por causa disso aí. Por quê? Que as caixinhas entopem e eu acho que, não sei se é falta de vontade deles de limpar, que tá cheio de terra, tubulação no meio da rua. Eu queria só uma resposta pra ver o que que tá acontecendo. Só isso que eu preciso saber. Milton, muito obrigada. Obrigada por convocar a nossa equipe. Nossa equipe, nós da TVC, estamos realmente onde a população precisa. Olha só, Rude, tem mais caixas aqui, ó, que estão entupidas também. Elas estão até semiabertas, né? Já deixaram assim justamente pra que a gente pudesse mostrar à população o problema. Então, fica bem difícil mesmo. Rude, a gente sabe que todas as vezes a Sanessu tem respondido as demandas que a população envia à TVC e que nós automaticamente repassamos ou fazemos esta força, pedimos, né, esta força pra que seja resolvida. Então, eu estou aqui, ó, com uma conta de um dos inquilinos na mão. Vou falar mais uma vez. Quatro protocolos já foram feitos. A gente sabe que pra cada protocolo aberto existe um prazo a ser cumprido. Então, eu sei que a Sanessu, né, a direção regional da Sanessu está sempre atenta à nossa programação. Então, se houver algum retorno, a gente volta novamente já pra falar à população, pra que você possa, Newton, repassar a população aqui do Novo Oeste e também pra que a gente dê uma resposta a quem está nos assistindo. Rude, eu volto com você aí no estúdio.